A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Porque eu vou andando a pé Pela cidade unida O toque contra o chão E a força de te ver Ninguém espira Ela é unida O que eu vou andando a pé Eu vou andando a pé Pela cidade unida O toque contra o chão E a força de te ver Ninguém espira Ela é unida Verdadeiro amor Você vai muito amor Verdadeiro amor Você vai muito amor Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o sinistro da noite O sol da manhã Enquanto é só o fim Mas sem o ponto final Eu sou o primeiro Enquanto eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Vá! 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 Não diga que não me quer, não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, eu sou a manhã E o palestrinho do tempo, nosso e o ponto final Eu sou o dinheiro que anda, eu sou o carnaval Oh, 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 verdadeira Oh, 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 você vai cantar Oh, 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 verdadeira Oh, 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 verdadeira A cor dessa cidade sou eu O brilho dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O brilho dessa cidade é meu Marinho! Não diga que não me quer, não diga que não me quer mais Eu sou o silêncio da noite, eu sou a manhã Não diga que não me quer mais Não diga que não me quer mais Eu sou o primeiro que anda, eu sou o carnaval Oh, 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 verdadeira Vamos chamar Verdadeiro, Morro Vamos chamar Acosta antes e bate sou eu Num mundo desse nada e eu Acosta antes e bate sou eu Num mundo desse nada e eu Vamos lá!